Eu peguei a primeira vez de alta definição Agora na imagem você tá vendo o negão Mordendo o pedacinho do negócio de plástico E latindo pro mesmo Observa no vídeo Olha lá Esse cachorro é muito bonitinho gente É o negão pessoal Esse cachorro é incrível Ele brinca com o bolso Ele gosta muito de brincar Ele também Ele consegue até Ir atrás de um objeto Como você tá vendo na imagem Ele entregou o objeto Mais informações Eutop.com.br